E aí, preparado para novidade? Pois é, existem rumores que o Orkut vai voltar. Os portais de imprensa resolveram reportar essa notícia hoje. Hoje é 28 de 4 de 2022 e a tarde inteira foi simplesmente todo mundo falando o Orkut vai voltar. Logo após o Elon Musk comprar o Twitter, parece que o dono do Orkut lá deu a doida nele e ele botou de novo no ar o site do Orkut. A gente vem falar sobre isso, você que é novinho, da nova geração, talvez nunca nem tenha ouvido falar sobre o Orkut. Então a gente vem relembrar aqui algumas coisas. Porém, lá mesmo foi onde começou o marketing digital. E para quem lembra aí das comunidades do Orkut, sabe o tão quanto isso era valioso. E de repente, toda coisa toda foi por água abaixo, logo após o Facebook tomar conta de tudo. O Orkut, o dono do Orkut, está percebendo aí que o Facebook já era, então tem um novo espaço que ele pode explorar. E segundo ele, sobre o que está na página do Orkut, vai vir cheio de novidade. Será que o Orkut vai conseguir engajar de novo? Não sei. Ele não fechou as portas para todo mundo? Pois é. Às vezes tem hora que a gente tem que reconhecer que não dá mais. E esse foi o caso do Orkut em definitivo. Você aí vai abrir e reativar a sua conta novamente no Orkut? Vamos ver se a coisa toda vai andar dessa forma. Vou puxar aqui minha tela para que a gente possa acompanhar essa informação. Vamos lá. Estou aqui com o site aberto. Orkut de volta. O fundador reativa o site e diz que está construindo algo novo. Vejo vocês em breve. Será mesmo, galera? Será que o Orkut vai voltar? Cara, eu acredito que sim. Porque ele já está confirmando. Então, temos essa headline aqui de subtítulo. Rede social foi sucesso nos anos 2000. Conquistou 300 milhões de usuários ao redor do mundo. E o anúncio foi feito dois dias após o Twitter ser comprado pelo Elon Musk. Então, temos aí a logo do Orkut. Para quem não lembra. Ela chegou a ser reformulada algumas vezes. E, galera, o anúncio foi feito justamente aqui. Se você digitar no seu navegador, orkut.com Você vai ver que tem mensagens em inglês e em português. O Orkut foi muito famoso aqui no Brasil. Também teve um pouco de usuário nos Estados Unidos. Porém, o mais famoso mesmo foi no Brasil. E ele tem uma mensagem aqui para os brasileiros. Vocês depois podem entrar aí e ler. Eu não vou ler tudo. Tem muita coisa aqui. Mas ele diz aqui. Sou o Orkut. Há 17 anos atrás, eu criei uma pequena rede social. Enquanto trabalhava no Google. Como engenheiro de software. Em breve, há alguns anos. Apenas alguns anos, nossa rede social se tornou o orkut.com Com mais de 300 milhões de usuários. Acredito que o Orkut encontrou sua comunidade. Porque reuniu tantas vozes de diversas de todo mundo. Em um só lugar. Trabalhamos muito para tornar o orkut.com uma comunidade. Onde o ódio e a desinformação não fossem tolerados. Mas vamos lá. Aqui já existe uma nova esperança. Que vai acabar acontecendo. Será que vai vingar novamente? Não sei. Vamos lá. Aqui no Wikipedia. Mostra que o Orkut foi criado em 24 de janeiro de 2004. E teve o site desativado em 30 de setembro de 2014. Eu me lembro que quando eles fecharam o site. Tinha a possibilidade de baixar os arquivos. As informações. Aquela coisa toda. O cara que criou o Orkut. Para quem não sabe. É esse cara aqui. Vou nem tentar pronunciar o nome dele. Mas o nome dele começa aqui com Orkut alguma coisa. Esse cara aqui é o presidente do Orkut. O dono do Orkut. E ganhou muita grana com isso. Ganhou muita grana mesmo. Ficou multimilionário. Mais uma curiosidade aqui galera. Do Orkut. Que eu vi aqui. A saída do Orkut ficava na Califórnia. Até agosto de 2008. Quando o Google anunciou. Que o Orkut seria operado no Brasil. Pelo Google Brasil. Devido a grande quantidade de usuários brasileiros. E ao crescimento dos assuntos legais. Então. A propriedade do Orkut. Do Google. O Google vai reativar essa rede social. Acredito eu com o advento. Da necessidade. De ter uma nova rede social. As pessoas estão ansiosas para isso. E com a queda do Facebook. O Orkut vai tentar tomar de volta esses brasileiros. Vamos ver. Vai ser uma guerra constante. Eu acredito que tudo que é novo. Vem para fomentar o mercado. Para o Orkut começar a vingar de novo. Ele tem que ser melhor do que o Instagram. Tem que ser melhor do que o TikTok. Né. Então. Talvez. Vamos. Vamos chamar assim de old school. A galera é old. Volte. Para o Orkut. Tá. Pessoal que gosta de comunidade. Aquela coisa toda. E isso ocorra mais de forma temporária. Tipo assim. Vamos ver o que está acontecendo lá. E aí o pessoal abre a rede social. Cria um perfil de novo. Faz todo aquele processo. Mas depois de um tempo. Acaba por desandar. Por que isso? Por que eu acredito nisso? Porque uma vez feito e desfeito. Não tem mais volta. E quando se trata de rede social. De internet. De tecnologia. A gente sabe que é mais ou menos isso. Eles excluíram os usuários. Tiraram e saíram do ar. E tentar reativar essa coisa toda. Não é bem assim. Eu acredito que. Eles poderiam ter vindo com um novo nome. Com uma nova repaginação. Com um novo conceito. Tipo isso. Não sei se. Se dá muito certo. Essa coisa toda não. Porém tudo a vida. Às vezes dá. Às vezes dá. Mas complicado. Viu galera. Então. Vamos acompanhar aí. O que é que vai acontecer. Eu acredito que. A minha visão da internet. Para a rede social. Para os próximos anos. É a web 3.0. Voltado aí. Para o metaverso. Zuckerberg caiu com o Facebook. Mas vai voltar. Com todo o vapor. Com o metaverso. A minha crença é essa. Web 3.0. É o futuro agora. E. Quando isso. Ele passar por essa dor. E essa dor. Está mexendo literalmente. No bolso dele. Perdendo bilhões de dólares. Ele vai vir. Ele vai vir. A dominar. A boa parte. Novamente. Dos usuários. Cabe ele conseguir. Fazer com que aquele óculos. Que ele criou. Que é o óculos Quest. Chegue na mão das pessoas. Faça com que. Seja um equipamento barato. E tenha acessibilidade. Porque quem tem o equipamento. Eu tenho já. Esse equipamento. Já. Há alguns anos. O óculos Quest. É sensacional. Porém. Tem alguns pontos. Que são muito. Preciso de ajustes. O equipamento. Quando você usa. Muito tempo. Cansa a vista. É um pouco pesado. O meu é o. É o Quest 1. Já saiu o Quest 2. Ele já é. Algumas gramas. Mais leve. Dizem que não cansa. Tanto a vista. Não sei. Vou esperar o 3. Para poder. Comprar novamente. Porque não é um equipamento. Barato. E eu acho que. A Web 3.0. É o Orkut. Não vai estar. É incluído nisso. Tá. Vai ser de novo. Aquela página 2D. Como é as redes sociais. Como é. A visualização no Instagram. No seu celular. Também. E as pessoas estão. Anseando. É. Por algo. Realmente. Diferente. E esse algo. Realmente. Diferente. Está na Web 3.0. Quer saber mais. Sobre Web 3.0. Aqui no canal. Tem vários vídeos. Falando só sobre. Meta Verso. Eu acho que. Isso é que vai ser. A virada de chave. As pessoas. Realmente. Estão. Literalmente. Um pouco. Cansadas. Dessa parte. Web 2.0. De rede social. Daquela. Visualização. No estilo. Página. Estilo jornal. Estilo feed. E isso. Está fazendo. Com que. Os usuários. Deixem. De alguma forma. Não ficarem. Tão felizes. Com aquele formato. Eu venho sentindo. Observando. Isso daí. Posso. Ser que. Esteja errado. É uma impressão. Minha. Do que eu leio. Do que eu venho estudando. E as pessoas. Querem. Algo novo. Tá. Algo que substitua. Isso daqui. Tá. E se substitua. O celular. E o que vai. Literalmente. De alguma forma. Não substituir. Mas agregar. Valor. Pelo menos. Temporariamente. Agora. É o Oculus Quest. Tá certo. E logo em seguida. Virá. Alguns dispositivos. Vestíveis. Como que. Mais uma vez. Não tem como. Falar nesse cara. Porque. Ele tá criando coisas. Que vai revolucionar. O Elon Musk. Junto com a Neural Link. Criando. Equipamentos. E celulares. Que permitem. Com que você tenha controle. Sobre tudo isso. Apenas. Utilizando a sua. Mente. Então. Como ele vai fazer isso. Sem. Vamos dizer assim. Sem invasivo. Na cabeça. Das pessoas. Sempre vai fazer uma cirurgia. Pra implantar um chip. Eu não sei. Porém. Está acontecendo. Essa parada toda. Também. Então. Vamos aguardar. Tem até um tema interessante. Fugindo um pouco. Do tema desse vídeo. Que é o Orkut. Que dizem que. Vai ser lançado. Pelo Elon Musk. Um celular melhor. Do que o iPhone. Melhor do que o iPhone. E que ele vai poder controlar. Várias coisas. Inclusive. Dispositivos externos. A sua casa. Aquela coisa toda. Como é também. O carro da Tesla. Mas. Voltando. Para o Orkut. Seria tema de um outro vídeo. Definitivo. Galera. Minha opinião é essa. Tá. Não sei. Se vinga mais. Eu acredito que não. Eu particularmente. Vou criar um perfil. Só para ver o sistema. Como é que está. E tal. Mas. No geral. É isso. Vamos ver aí. A novidade. Né. Tudo que. Volta. Vai. Volta. É bom. Pode ser que dê certo. Pode ser que não dê certo. E é isso. Deixe seu comentário aqui. Você vai voltar para o Orkut? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião. Se vai dar certo. Ou não. Deixe seu like também. E não esquece de assistir esses dois vídeos. Aí na sua tela. Valeu.